Como que eu não aceito um bagulho desse? Tá ligado? Ah, Diô, mas você saiu como cargo de CEO da Hype Bud. Eu vi um cara falando ali que eu era visionário, saí do cargo de CEO. Meu mano, eu saí pelas coisas que eu falo. Eu não quero ser um porta-voz da Hype Bud, porque eu não quero me moldar no aspecto empresário onde uma fala minha pode afetar a empresa inteira. Vocês entenderam? Mais ou menos? Tipo, vamos lá. Tá negociando boca de 09 lá na Hype Bud com... Porra, mano, eu vou falar aqui com a marca X. Sei lá, foda-se. A cadeira aqui, gamer. Essa cadeira é gamer, de madeira. Vamos chamar essa cadeira de madeirinha. Tá negociando o boca com a madeirinha. Cara, se eu falo uma merda, se eu falo uma merda no meio da minha live e sai uma matéria, sei lá, mano, tem um monte de site, né, de mídia hoje em dia. Tem vários. Vamos... Léo Dias, não sei. Léo Dias é mais fofoca, né, mano? Mas tem um monte de site de business, sabe? Um monte de site de business, foda. E sai lá, uma matéria X. Tem muitos sites, muitos sites mesmo. Choquei não, choquei é mais fofoca. É de business mesmo, de onde empresas vão ver, onde publicidade vai ver, InfoMoney. Não sei, mano, tem uma porrada, mano. Tem uma lista aqui que a gente tava estudando outro dia. Só saiu agora da... A Forbes não posta tanto, cara. Não posta tanto coisa de business. Tem umas outras, enfim. Vamos falar... Eu não sei, não sei o nome. Folha, não. Cruzamos. Enfim, caralho. Tem uns aí que é só de business, tá? Não é fofoca. E aí, eu tô mais exposto pra um cara chegar e falar. CEO da Hype Bud... Metropolitana, eu acho que é uma. Metropolitana. CEO da Hype Bud, não sei o que, não sei o que lá, nananã, falou que... Sei lá. CEO da Hype Bud foi visto levando boca de zero nove pra limpar o negócio do cavalo. O cara fez a matéria, o bagulho repercutiu. Gigantesco. Eu tô fechando boca com a empresa Madeirinha, que a Madeirinha vai pagar pra ele trezentos mil por mês pra divulgar a cadeira. Vai ser o embaixador. O John Vlogs levou ele pra ver uma inseminação. Mas o cara, o jornalismo, né, ele vai fazer tudo por clique, por like, por mídia. Ele quer que se foda. Ele vai pegar a foto ali e tal. E, tipo, se você falar uma coisa errada, ele pode colocar. Porque ele é jornalista. Ele interpretou da... Tipo, você falou, você falou o que está falado, ele vai e digita. Entendeu? Isso é a profissão de jornalista. Então, o que ele vê naquele story, ele pode digitar sobre. E, claramente, o título da matéria vai ser uma coisa pra chamar a atenção. É o trabalho do cara. Nada contra. Muita gente fala que o jornalismo acabou, mas muito empresário, muita gente da publicidade vê, sim, muitos sites, tá? Estourou essa bomba, fodeu, pum. A Madeirinha, tem um cara lá da publicidade que viu. Caralho, não é a agência que a gente está fazendo? Não é... O Boca que a gente está fechando na agência? Pô, mas Madeirinha não fica maneiro com essas coisas, não. Eu acho que não... Tá ligado? Na hora, os caras vão olhar e vão falar Ah, vem o próximo influencer aí. Vocês me entendem? Pode colocar ACO da Hype Bud. Eu não sou o ACO. Ele não... Eu acho que ele não colocaria ACO. Porque eles funcionaram. Tá ligado? A Hype Bud não é tão grande pra ter um bagulho desse. Ex-funcionário. Vocês me entendem? Ainda não é tão grande. Eu sou só um founder. Eu fui... Eu fui... Tu que a gente estava fazendo o mesmo vídeo, João? Eu mesmo. Eu que fundei a Hype Bud. Entendeu? Eu sou um fundador. Não estou mais em posição de responder pela empresa. Não sou o portavoz da empresa. Entendi que tem pessoas melhores do que eu pra fazer as coisas virarem. Profissionais. Entendi que tem que contratar pessoas. E hoje eu respondo apenas por John Vlogs. John Vlogs. Esse é meu posicionamento hoje. Entendeu? Eu vou ficar ali atrás só vendo as coisas. Conversando, falando. Entendeu? O TikTok vai falar que tu largou a empresa com medo de ser preso. Não, você é novo, nunca. Ah, se falarem, foda-se. Eu estou lá na empresa, cara. Eu só não sou... Eu não tenho um cargo. Você me entende? Eu sou conselheiro. Vocês me entendem disso? Eu sou um conselheiro. Eu sou um fundador conselheiro. Por trás de tudo, eu estou ali pensando. Eu estou backstage total. Entendeu? Eu só não sou porta-voz. Entendeu? Entendeu?